Em 2013 a gente deseja mais M pra você. M de muito mais felicidade, de muito mais saúde, de muito mais harmonia, de muito mais sucesso. E a gente vai continuar trabalhando para fazer sua vida sempre melhor. M Dias Supermercado. Muito melhor, muito mais barato. No próximo dia 12, em Jardim do Ceridó, acontecerá a quarta edição da Corrida do Comércio. E aqui do meu lado, Brejeiro, que é atleta e também organizador do evento. Brejeiro, como é que acontece esse evento? Esse evento acontece todo início de ano. Uma forma da gente esquecer as coisas que passaram e iniciar um ano cheio de graça e de queimar calorias, que nem é bem frisou. E uma forma também de incentivar os nossos jovens, adolescentes e crianças a entrar no mundo do atletismo e do esporte. Brejeiro, qual o percurso dessa corrida? Quantos quilômetros e de onde até onde vai? O percurso são 5,5 quilômetros e a saída é da Praça da Saudade, próximo ao cemitério, percorrendo a Avenida Doutor Rui Maris, a BR-427 e retornando lá no posto Laís, pela BR-427 e pegando a Rui Maris chegando na Praça da Saudade. Tem algum fim lucrativo esse evento? Não, não tem fim lucrativo. É uma forma só de, porque eu gosto de esporte, e é uma forma de incentivar, levar o nome de Jardim do Ciridó aos topos do esporte do Rio Grande do Norte. Como é que as pessoas fazem para participar, Brejeiro? Para participar é só fazer a inscrição no www.acatletismo.com e no blog Brejeiro das Águas, blog esporte.com. A taxa de inscrição é R$ 10,00. E onde eles pagam essa taxa de inscrição? A taxa de inscrição é paga no local onde faz a inscrição, aí é que é paga a taxa. Pessoas de todas as cidades podem participar? Todas as cidades, de 15 a 100 anos. Muito obrigada, Brejeiro, pela sua participação e que esse evento seja muito bom para a cidade e para os atletas que irão participar, né? Eu quero agradecer a oportunidade da TV Ciridó de nos convidar para se fazer presente. E agradecer a Deus também por esse momento e aproveitando a oportunidade, desejar um feliz ano novo a todos que vieram participar do nosso evento. Então é isso aí, você que quer começar o ano com saúde, participe da quarta corrida do comércio em Jardim do Ciridó. Ana Araújo, para a TV Ciridó. Obrigado. Obrigado.